Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa vídeo eu vou tragar pra vocês a questão 37 aí do Senai CGE 22-24 se você fez o Senai, manda pra mim as questões, aprova aí mano numa piscina olêmpica oficial, a medida do comprimento é o dobro da medida da largura quais as dimensões em metros desse tipo de piscina, sabendo que sua área é de 1250? questão muito, mas muito tranquila uma questão aqui ó, nós temos que o comprimento é o dobro da largura isso nos dá a informação de que isso aqui é um retângulo, um formato retangular aí ó então você desenha o retângulo aí pra facilitar a sua vida e você conseguir visualizar os bagulho mano então, comprimento, vamos chamar aqui de largura X, comprimento é o dobro da largura só isso, coisa simples, coisa fácil aqui, ridículo multiplica aí ó, a área do retângulo, base vezes altura ó 2X vezes X, tá nós temos a área 1250 1250 que é igual a 2X quadrado, né X vezes X é 6 quadrado o 2 passa dividindo metade de metade de 1250 é 625 que isso é ótimo porque a gente vai precisar tirar a raiz quadrada, né e a raiz quadrada disso aqui, você já até decorou que a raiz quadrada de 625 é justamente 25, né então nós temos aqui 25 metros de largura logo, seu comprimento é o dobro, né então vamos chamar de Y aqui ó comprimento vai ser, ou melhor, 2X mesmo comprimento vai ser 50 metros, tá então é 25 por 50, mano 25 por 50 daqui, letra A coisa simples, coisa fácil, tinha esquecido dessa questão aí não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha aí tamo junto aí, né, falou